Viva a loteria mineira Que também é filho de Deus Também faço parte da terra Desse Brasil que é todo seu A nossa rádio princesa Também viva pra falar Viva o povo de patos Todos que aqui se está Sou o único trovador Neste viva de amar Amor e me estou querendo Todo campo pra falar Viva o doutor Gilberto Que prestou o aparelho pra firmar Viva o nosso alemão Deus te dê e Deus te dá Viva o amor desta vida Deste amor que vive em fim Todo mundo está amando Todo mundo quer carinho Viva Jesus do céu Nossa senhora aparecida Dando força a nossa gente Nossa pátria tão querida Se o problema é amor A vida é mesmo assim Quem não ama não vive Vegetando não vai viver Dê amor a quem te ama Fazendo por merecer Sou o único trovador No rádio e televisão A turma aqui de patos Vai nosso aperto de mão Vai para o nosso prefeito Também pra o senhor jurado Para a turma do compém Locutor é aqui do lado Amar não é defeito Defeito é viver sozinho Quem não ama não vive Não tem amor e nem carinho Parabéns a todo mundo Parabéns aqui presente Dentro de um amor que vive Amando está contente